Nos outros blocos nós falamos de cultura internacional do Festival de Folclore. Neste aqui nós vamos continuar falando em cultura, porém da nossa cultura gaúcha. Para isso nós estamos recebendo o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata, Everson Marca. Marca, seja bem-vindo. Obrigado. E a programação começa já no dia... Dia 14 de setembro, na sexta-feira, nós temos já a abertura da Semana Farroupilha, que inicia esse ano na Praça da Bandeira, onde nós vamos ter o início de uma cavalgada, Cavalgada Cabotoco, que é uma cavalgada feita por mulheres. E ela vai até onde, essa cavalgada? Cavalgada termina na Cabanha Coroados. Esse ano, em função, então, de nós não termos a disponibilidade do Salão Paroquial, as entidades tradicionalistas aqui da cidade, cada uma buscou um espaço para fazer a sua programação. Então, a Semana Farroupilha, nesse ano, ela vai ser itinerante. Ela vai ser em diversos lugares. Como eu disse, começa na Praça da Bandeira, com essa cavalgada, e vai até a Cabanha Coroados, onde nós vamos ter, então, a abertura oficial da Semana Farroupilha, vamos ter um jantar e vamos ter um baile. E, no sábado, então, ela deixa a Cabanha Coroados, vai para o Salão do São Peregrino, onde o CTG Retorno à Querência vai fazer o seu jantar dançante, tradicional, sempre. Então, a gastronomia sempre foi um dos destaques da Semana Farroupilha em Nova Prata, né? Sim. As entidades acabam utilizando esse momento para fazer esses espaços, esses eventos gastronômicos, até para buscarem ter uma renda, né? Para manutenção das suas atividades ao longo do ano. Então, a Semana Farroupilha também serve para isso aqui em Nova Prata, para que as entidades tenham, através dos jantares, uma renda para financiar parte de suas atividades ao longo do ano. Então, sempre tenham o jantar, o almoço, agregado à Semana Farroupilha. E quem quiser comprar ingressos? Com as próprias entidades, com o pessoal que está da patronagem, enfim, ou, quem não conhece os membros das patronagens, pode buscar na Prefeitura Municipal. Nós sempre temos aí, o pessoal deixa lá com a Ivete, lá no gabinete, e a Ivete acaba sendo a pessoa que comercializa os ingressos para todo mundo. Então, quem não conseguir com os integrantes dos CTGs, pode ir na Prefeitura, né? Buscar e adquirir os seus ingressos também. A Semana Farroupilha, então, inicia dia 14, até o dia 20. Normalmente, o dia 20, os eventos são realizados no CTG Querência do Prata, até porque é o aniversário daquela entidade, né? Sim. O Querência do Prata tem essa tradição, né? Eles utilizam, então, a data do 20 de setembro para fazer um almoço de aniversário do CTG. Então, já é de praxe, eles vão novamente realizar isso, né? No dia 20, lá no Parque de Rodeios. Então, mesmo que a gente fizesse eventos programados para um espaço só, o Querência do Prata sempre faz o seu evento tradicional lá no Parque de Rodeios. Lembrando das conversas dos blocos anteriores, a cultura internacional, a cultura gaúcha, estarão muito presentes a partir do dia 14 até o dia 23 de setembro em Nova Prata. Marca, em momentos que, digamos assim, nós vemos uma diversidade musical, de ritmo, né? Como é que tu vê a cultura gaúcha? Ela ainda está tão presente como ela... como outros tempos? ou tu percebes que ela está precisando de uma maior valorização, de uma maior participação, ou até de uma renovação? Sabe que eu já fui mais gaúcho do que só, né? Já fui patrão do CTG antigamente, já fui professor de dança, enfim, já militei muito na área do tradicionalismo e, em função das atividades que a gente vai assumindo ao longo da vida, algumas ficam para trás e, infelizmente, essa foi uma que ficou para trás. E quando eu deixei, assim, de estar tão presente na questão dos CTGs e tal, eu também imaginava que a tradição, ela estava num descenso, né? E, observando como é que estão hoje as atividades relacionadas ao tradicionalismo, especialmente os rodeios, né? Os festivais, o Enarte, essas coisas todas, me parece que não, me parece que há uma presença muito forte ainda. Talvez em Nova Prata, ou na nossa região, a gente perceba, ou por não estar tão envolvido, perceba que as coisas não estão tão bem como estiveram. Mas, se você ver os números do tradicionalismo, você vai ver que eles têm... Mas, também, é cíclico, né, Marca? Acho que as questões vão se renovando, né? E, até porque, digamos assim, como nós comentamos antes, né? Eu tive filhos em CTGs e nunca coloquei vestido de prenda. Existem fórmulas, né, diferentes de tu sentir a cultura gaúcha, até mesmo no vestuário, ou na gastronomia, ou na valorização, ou na música. Como é que tu vê hoje? O que que, digamos, o nosso patriotismo gaúcho ainda é o mesmo? Olha, eu acredito que sim, acredito que sim, né? Especialmente quem está ligado à tradição gaúcha, né? Eles têm isso muito enraizado, assim. Mas os ideais faroupilhas? Porque, na verdade, a gente... Não é a semana da cultura gaúcha, né? É a semana faroupilha, aquela onde a gente lembra o 20 de setembro, o povo aguerrido e forte, né? É, até se questiona essa questão de nós comemorarmos, né, enquanto povo gaúcho, uma revolução que, para nós gaúchos, nós saímos derrotados, né? Como é que nós festejamos uma derrota? E aí eu fico pensando sobre isso, né? E eu achei uma explicação, né? A gente não festeja o resultado. A gente festeja o movimento revolucionário, né? Que foi bonito, teve ideais, né? De libertários, né? Que buscava, naquele momento, naquele passado, né? Uma libertação da dominação, né? Enfim, então é isso que me parece que a gente deve comemorar neste momento, né? São os ideais, né? Os propósitos da revolução, mesmo que ao final o povo gaúcho, naquele momento, o gaúcho mesmo, tenha sido derrotado ao final da revolução. Então é algo que a gente precisa explicar, precisa entender, né? Mas para o povo gaúcho é um momento de valorização, de valorização do nosso povo, das nossas lutas, né? Nós, por sermos um Estado aqui no garrão do Brasil, né? A gente precisa se reafirmar, né? Então, mostrar que nós somos, sim, brasileiros, que não devemos ser esquecidos, né? Do centro do país. Nós temos uma cultura muito bonita, né? Temos valores e temos as nossas dificuldades econômicas, né? Enquanto Estado, que precisam ser reconhecidas pelo centro do poder, pelo centro do país, né? E que o nosso Estado tenha saia dessa situação também, que a gente percebe de dificuldade. Então, me parece que a gente utiliza este momento, né? Para tudo isso, né? Para valorização da cultura, né? E para mostrar que nós existimos, né? E que ainda temos um sentimento forte, um apego forte pela terra, né? E uma valorização da nossa cultura, do nosso povo. O Marca falou em valores. E uma das características do Centro de Tradições Gaúchas, os CTGs, principalmente na nossa região, é realmente a valorização dos valores. Valores não só tradicionalistas, mas também os valores que devem permanecer conosco no dia a dia. Marca, reiterando o convite, para que todos participem, né? Isso. Então, eu quero aproveitar esse espaço, né? Para convidar todos a se integrarem a esses festejos farroupilhas, né? Que começam, então, no dia 14, na sexta-feira, e que terminam lá no dia 20, lá no Querença do Prata. E fazer também um chamamento, esse ano nós iniciamos na Praça da Bandeira, vamos ter uma programação no domingo, no dia 16, na Praça da Bandeira, que é algo também que foi muito tradicional no passado, das Semanas Farroupilhas de Nova Prata, de a Praça da Bandeira ser o lugar de realização da Semana Farroupilha, né? Depois acabou indo para outros espaços, mas neste ano, né? No domingo à tarde, nós teremos uma mateada, né? Então, fica o convite para isso, se o tempo estiver bom. Ah, e se o tempo não estiver bom, vai para... Se o tempo não estiver bom, aí toda a programação que estaria sendo prevista para a Praça da Bandeira será realizada na Cabanha Coroados, né? Então, apresentações artísticas, apresentação de talentos locais e CTGs, e nós teremos um show, né? Com o grupo Quarteto Comparsa. Também na Cabanha Coroados? Se o tempo estiver bom, na Praça da Bandeira. Se não, na Cabanha Coroados. Um show nativista, né? Então, no domingo à tarde. Se o tempo estiver bom, convidamos todo mundo para vir para a Praça da Bandeira, né? Para comemorar, então, este sentimento gauchesco que ainda persiste em muitos de nós, né? E aí, fica o convite para que as pessoas venham se agregar a esse evento tradicionalista aqui da nossa cidade. Agradecendo a presença do Marca, lembramos que todas as conversas desse nosso programa demonstram claramente setembro será um mês muito especial em Nova Prata. A vocês, a nós, só nos cabe prestigiar e participar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.